Rai, nossa, isso aqui vai ser muito bom, velho, vamos matar todo mundo nessa porra. Fica, fica ouvindo, fica ouvindo a música aí. Vai, matei todo mundo, velho. Caralho. Matei a bagulha inteira aqui, velho. Vai ter uns 15 negros. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Caralho, muito foda. Tchau. 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 Tchau.